E a gente continua com a série Viver Bem. A dica de hoje é alimentação para pessoas que têm diabetes. Está começando mais uma dica nutricional da série Viver Bem. Estou aqui com a Vívia, que é nutricionista da Fisioforma. E vamos falar sobre diabetes. Vívia, primeiro, o que é diabetes? Bom, os diabéticos não conseguem produzir a insulina ou reagir a ela, né? A insulina é um hormônio que tem a capacidade de metabolizar a glicose no sangue. Então, tirar a glicose do sangue e converter em energia. Vívia, o que os diabéticos devem evitar? Eles devem evitar principalmente o consumo de açúcar, né? Então, por isso que tem os produtos específicos para diabéticos, que seriam chocolate diet, doce diet. Por quê? Porque não contém açúcar. Porque o açúcar é difícil de ser metabolizado no organismo do diabético. Então, eleva a quantidade de glicose sanguínea e isso causa um grande desconforto. E qual a receita de hoje? Porque tem muita coisa gostosa que pode ser feita, né? Muita coisa. Hoje a gente trouxe de sugestão um bolo diet de maçã e canela, que é muito saboroso. E vamos passar a receita. São três claras em neve, três gemas, uma xícara e meia de farinha de trigo, uma colher de sopa de fermento em pó, duas colheres de sobremesa de amido de milho, meia xícara de chá de leite desnatado, uma colher de café de noz moscada, uma colher de café de canela em pó, meia xícara de chá de uva passa preta sem semente, duas maçãs vermelhas descascadas e picadas, margarina para untar, meia xícara de chá de água e adoçante para forno e fogão a gosto. Bom, Vivi, a receita tá pronta, né? Tá pronta, ficou um bolo saudável. O diabético pode consumir sem problema, porque é um bolo diet, não contém açúcar e é rico em nutrientes, porque é feito de maçã e canela.